E aí pessoal, muito legal, vamos de homenagem? Vamos, a homenagem de hoje vai ser para o percussionista, o grande percussionista, o mestre, que já se foi, velho Pautato Valdez, Patato Valdez, já ouviu falar em Patato Valdez? Se nunca ouviu falar, então desde já, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e vamos compartilhar esse vídeo. Vamos falar dele, Patato Valdez. Patato Valdez é um percussionista no qual ele foi o primeiro cara a botar três congas no palco. A galera só tocava bem antigamente, lá atrás, bem muitos anos lá atrás, a galera só tocava com um instrumento só. Ele foi o cara que desafiou a lei da gravidade, tocando com três congas e botando a tonalidade. E aí foi o cara que marcou, é o cara abençoado de Deus. Vamos soltar aqui um ritmo e vamos fazer um acompanhamento nas congas para a gente homenagear o velho Pautato Valdez. Vamos lá, deixa de conversa e vamos de música. Percussão na veia. Vamos lá, deixa de conversa e vamos de música. Vamos lá, deixa de conversa e vamos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.